A metaleira do pisão, vai, vai que é ferro, vai Que eu tinha, tinha, tinha aí, ia estourar O chufola e safoneiro dá uma nota apaixonada Que eu vou contar o caso que eu vivi na vaqueirada Ganhei prêmio e dinheiro, entubei muita gelada Por causa de a vaqueirinha quase perdi minha vada Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer O chufola e safoneiro Alô meu querido Carmosa, Carvalho da Ruliana Gostado do cano e velho, eu sou francisco em sergipe Aí tu meio porra e chorando por causa dela Quando eu subi no cavalo quase que eu caí da cela Desculpa meu amor, perdoe meu coração A culpa é da vaqueirinha que subiu no paridão Tchê, 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 tchê Alô meu sergipe, moçada de Alagoas Prepara vender assim que trabalha E puxa o polo e safoneiro Dá uma nota apaixonada Que eu vou contar o caso que eu vivi na vaqueirada Ganhei prêmio e dinheiro E tuvei muita gelada Por causa de a vaqueirinha quase perdi minha vada Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer R5, C, produção Seu ferroado tá acelerando o dinheiro Vamos junto, meu vaqueiro, bora carro Aí do meio morre chorando por causa dela Quando eu subi no cavalo Fazem que eu caí na cela Desculpa meu amor, perdoe meu coração A culpa é da vaqueirinha que subiu no paridão Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Roda aqui, tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Tchê, 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 tchê O vaqueiro pra sofrer Vai, vai, um, pra um lado E roda, e roda, e roda E joga o laço É teu cantor Pega essa aqui, seu menino Sucesso novo, hein? Você é meu forró do ferro, arrepio, cantor Alô meu parceiro, compositor, danibói Meu parceiro é do sujui, é os compositor moral Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Eu sou o buquê das queigas e quem pega primeiro lela Eu sou o buquê das queigas e quem pega primeiro lela É som de paredão, é diferença, é ferroar Alô meu parceiro, alô meu Felipe Henrique, é do Rio de Janeiro E eu tô no forró, tô todo invocado, botando cor no chapéu Meu carro empobrado, fui pra namorar E as nega tudo olhando, piscando, mandando beijo Tudo me desejando, aqui tem mulher demais Tá difícil de escolher, espera aí já sei O que é que eu vou fazer Vou juntar as novinhas e depois vou me jogar Pela que tiver mais sorte Pra minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou o buquê das queigas e quem pega primeiro lela Eu sou o buquê das queigas e quem pega primeiro lela Eu sou o buquê das queigas e quem pega primeiro lela Olha aqui eu tô no forró, tô todo enrocado Botado em todo chapéu, meu carro me importado Coito pra namorar e as negas tudo olhando Piscando, mandando beijo, tudo me desejando Aqui tem mulher demais, tá difícil de escolher Espera aí, já sei o que é que eu vou fazer Vou juntar as novinhas e depois vou me jogar Pela que tiver mais sorte, na minha casa eu vou levar Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou do buquê das quequem, quem pega primeiro leva Sou do buquê das quequem, quem pega primeiro leva Eu sou do buquê das quequem, quem pega primeiro Vou me jogar pra mulherada, eu quero ver quem é que pega Sou do buquê das quequem, quem pega primeiro leva Eu sou do buquê das quequem, quem pega primeiro leva Vai, vai, sucesso novo pra ter no Brasil Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Vai, sucesso novo Vai, 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 tem ferroado e tem o que eu tô Inovação, meu matrão É diferente, é diferente É ferroado, vai A gente vive junto, mas em quarto separado Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Foi essa sua ideia louca de matar em mim Quem estragou com tudo Nosso casamento foi ao fim Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Vai, 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 vai Alô meu parceiro Ricardo Não vou ter que abrir, vai Alô meu parceiro de lugar Meu padrãozinho Marcelo Assoluti A gente vive junto, mas em quarto separado Quando é fim de semana, cada um vai pro seu lado Foi essa sua ideia louca de matar em mim Quem estragou com tudo Nosso casamento foi ao fim Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Casado em casa, solteiro na rua Sentou de bantelada com o pé toda sua Vai, vai, vai É sucesso, é assim Seu pé é roado e progredor É tipo pra eles É tipo pra eles É uma samba, padrão É perroado e progredor Inovação, inovação Se eu quero Mentira 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 Cachaça Cachaça não fala Cachaça não liga Cachaça Cachaça não liga Vai 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 É sucesso É o som do verão Seu pé é roado é progredor É R5 R5 Você tá no sonho Toque, 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 toque É o amor da sua vida É sucesso novinho, cê pega o ar de pio cantor, cê forra de verão Vai, 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 cê pega o ar de pio Já matou papai fazendo baraberina, pode rã e fiorino Ela fez um lelê, mas ela é casa no sofá da sala em cima da cama Que as mina pira, pira quando a gente anda Já matou papai fazendo baraberina, pode rã e fiorino Ela fez um lelê, mas ela é casa no sofá da sala em cima da cama Que as mina pira, pira quando a gente ama Então mexe, mexe, mexe gostoso Ai que delícia, eu quero de novo Arrocha, arrocha, pra frente e pra trás Meu água na boca, eu tô querendo mais Mexe, mexe, mexe gostoso Ai que delícia, eu quero de novo Arrocha, arrocha, pra frente e pra trás Meu água na boca, eu tô querendo mais Ai, ai, uuuuui Essa guitarra e aстранil Que o seu ferro ar de pio, foi pouco Só um 구�an, não É diferente Dos já matou papai fazendo baraberina, pode rã e fiorino Ela fez um lê, lê, lê Mas ela é casa no sofá da sala em cima da cama Que as mina pira, pira quando a gente ama Já matou papai fazendo baradeira Nada de rã e fiore, ela fez o nelele Mas é lá em casa no sofá da sala, é em cima da cama Que as mina pira, pira quando a gente abita Então mexe, mexe, mexe gostoso Ai que delícia, eu quero de novo Arrocha, arrocha, na frente e atrás Eu abra na boca, eu tô querendo mais Então mexe, mexe, mexe gostoso Ai que delícia, eu quero de novo Arrocha, arrocha, na frente e pra trás Eu abra na boca, eu tô querendo mais Vai, vai, vai Se é ferroado É diferente, é diferente É piu que eu tô Fala meu parceiro, vou te rei R5C, produçãozinha Se é ferroado e piu que eu tô É diferente, é diferente Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Parabéns, parabéns Tô comemorando mais um ano de sobeio Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Parabéns, parabéns Tô comemorando mais um ano de sobeio É diferente, é piu que eu tô Você não sabe quanto eu tô feliz Você não sabe quanto eu tô de boa Foi o presente que eu sempre quis Agora eu tô sorrindo à toa E não tem hora pra chegar E nem da satisfação No dia 12 de junho, presente não quero não É meu nível de sobeio Vai ter comemoração Quero um love todo dia sem ninguém Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Bate o bolo aí, meu pé tá zero o primeiro Tô comemorando mais um ano de sobeio Parabéns, parabéns Tô livre e só amando se ninguém me perturba Parabéns, parabéns Tô livre e só amando se ninguém me perturba Parabéns, parabéns Tô livre e só amando se ninguém me perturba Parabéns, parabéns Tô livre e só amando se ninguém me perturba É diferente, é diferente Inovação, meu patrão Alô, amor Estou doente, já vou dormir Amanhã, quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo, beijo, se cuida e tchau Amigo Eu vou a farrear, eu pego a namorada Mas não lavo a putaria Se ela me deixa, aí é que eu vou beber Irra pra ligar todo dia Eu vou a farrear, eu pego a namorada Mas não lavo a putaria Se ela me deixa, aí é que eu vou beber Irra pra ligar todo dia Alô, meu parceiro Diago Alô, amor Estou doente Já vou dormir Amanhã, quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo, beijo, se cuida e tchau Eu vou a farrear, eu pego a namorada Mas não lavo a putaria Se ela me deixa, aí é que eu vou beber Irra pra ligar todo dia Eu vou a farrear, eu pego a namorada Mas não lavo a putaria Se ela me deixa, aí é que eu vou beber Irra pra ligar todo dia Vai Se é ferroado e piucador É sucesso Alô, minha querida Regina Região e Cidrão Tamo junto e ferroado É sucesso Opa, tá bom, vai menino Alô, amor Vem me contar Eu tô bebendo todas na mesa de um bar Já pedi o garçom pra minha conta encerrar Vou parar, vou parar, vou parar Depois que o dia varia Amor, teu sobrenome é me entender Alô, meu sobrenome é te amar E fazer, e fazer, e fazer, e fazer Amor gostoso é com você Alô, meu parceiro Alí Jura Não sabe do seu palo Meu amigo Alcinho da Esparta Tamo junto em baquê Meu parceiro Pintão Barraço Se é ferroado é piucador Vem pra tentar esquecer de vez Talvez nossa paixão Você me liga e diz pra mim que tá aí sem mim Também na solidão Eu estou aqui na rua Em frente ao teu portão Eu ligo o rádio, logo tô do outro lado Mandando um abraço a dois, alguém apaixonado Você pediu nossa questão Vem me contar Eu tô bebendo todas na mesa de um bar Já pedi o garçom pra minha conta encerrar Vou parar, vou parar, vou parar Depois que o dia varia Alô, teu sobrenome é me entender Alô, meu sobrenome é te amar E fazer, e fazer, e fazer, e fazer É com os dois, é com você Segura meu parceiro de cor Moçada da bombaça Meu parceiro Ailton Ana Felipe Áfila do Palá Isso é forrado, ferroado e piucador R5C Produções Alô, meu parceiro Carlos Vem pra tentar esquecer de vez Talvez nossa paixão Você me liga e diz pra mim que tá aí sem mim Também na solidão Eu estou aqui na rua Em frente ao teu portão Eu ligo o rádio, logo tô do outro lado Mandando um abraço a dois, alguém apaixonado Você pediu nossa questão Vem me contar Eu tô bebendo todas na mesa de um bar Já pedi o garçom pra minha conta encerrar Vou parar, vou parar, vou parar Depois que o dia paria Acabou teu sobrenome a me entender Falou meu sobrenome a te amar E fazer, e fazer, e fazer, e fazer Acabou meu esposo é com você Eu tô bebendo todas na mesa de um bar Já pedi o garçom pra minha conta encerrar Vou parar, vou parar, vou parar Depois que o dia paria Acabou teu sobrenome a me entender Falou meu sobrenome a te amar E fazer, e fazer, e fazer, e fazer Amor gostoso com você Falou meu parceiro melão Do paredão posto pessoal Sem perroalho pro cantor Tamo junto meu raqueiro Falou meu parceiro Iago Paredão iniciótica Vem me contar Amor, atende o telefone Pelo amor de Deus Sou eu aqui de novo Tentando dizer Que eu sonhei com você Alô, me diz só um maluco Quero ouvir sua voz Coração tá sangrando pensando em nós Vem se entender Que eu só amo você Alô meu parceiro Sérgio Piero Chora pra quem? Eu soube meu Eu gosto de beber pensando nessa miséria Falou meu parceiro Régio Piano Meu parceiro Rodrigo Cendês Moçado de Pedreiras Pro leão E cantou Pra apaixonar mesmo Pra juliar Pra juliar Essa ferroada E eu tô Mandei cartão, mandi flores Pus anúncio no jornal Procura-se uma morena De um metro sessenta Corpo natural Pintei meu cabelo de roxo Pra ver se eu chamava a sua atenção Você não ligou, não deu bola Brincou com o meu coração Cantei pelos bares da vida Pra ver se eu encontrava você por aí As suas amigas me dizem Que você não sai mais pra se divertir Que fica chorando escondida Por um perigo não quer me atender Até os seus pais já disseram Que você não sabe como me esquecer Se eu ligo no seu telefone A secretária tem que aí eu passo mal Sua chamada está sendo enviada Pra caixa postal Alô, atende o telefone Pelo amor de Deus Sou eu aqui de novo Tentando dizer Que eu sonhei com você Alô, me diz só um alô Quero ouvir sua voz Coração tá sobrando Pensando em nós Tente entender Que eu sonhei com você Coração pra surpreender Paixão de paz Paixão de vaqueiro Mantei cartão, mantei flores Pus anúncio no jornal Procura-se uma morina De um metro e sessenta Um corpo natural Pentei seu cabelo de roxo Pra ver se eu chamava a sua atenção Você não ligou, não deu bola Brincou com o meu coração Até pelos bares da vida Pra ver se encontrava você por aí As suas amigas me dizem Que você não sai mais pra se divertir Que fica chorando escondida Por todo perigo não quer me atender Até os seus pais já disseram Que você não sabe como me esquecer Se eu ligo no seu telefone A secretária pende aí eu passo mal Sua chamada está sendo enviada Pra casa postal Alô, atende o telefone pelo amor de Deus Sou eu aqui de novo tentando dizer Que eu sonhei com você Alô, me diz só o valor Quero ouvir sua voz Coração tá sangrando pensando em nós Tente entender Que eu só amo você Tente entender Que eu só amo você Sou eu aqui de novo tentando dizer Que eu sonhei com você Alô, me diz só o valor Quero ouvir sua voz Coração tá sangrando pensando em nós Tente entender Que eu só amo você Se não existisse mulher A situação do raque iria ficar difícil Escuta aí Se não existisse mulher Ninguém queria carro novo ou mansão Comprar e atipassear de avião Conhecer Paris e dar rolê em Nova York Se não existisse mulher O nosso mundo era sem cor, era careta Eu me mudava de uma vez desse planeta Ninguém vivia apaixonado na cachaça Só que ninguém vive sem mulher Você pode escolher a que quiser Mas tem mulher gordinha, tem vacinha, tem magrinha Tem também a saradinha, louca e moreninha Com a provisão pra quem não gosta de mulher Manda pra cá que o vaqueiro quer Mas tem mulher gordinha, tem vacinha, tem magrinha Tem também a saradinha, louca e moreninha Com a provisão pra quem não gosta de mulher Manda pra cá que o vaqueiro quer Se não existisse mulher Se não existisse mulher Ninguém queria carro novo ou mansão Comprar e atipassear de avião Conhecer Paris e dar rolê em Nova York Se não existisse mulher Se não existisse mulher O nosso mundo era sem cor, era careta Eu me mudava de uma vez desse planeta Ninguém vivia apaixonado na cachaça Só que ninguém vive sem mulher Você pode escolher a que quiser Mas tem mulher gordinha, tem vacinha, tem magrinha Tem também a saradinha, louca e moreninha Com a provisão pra quem não gosta de mulher Manda pra cá que o vaqueiro quer Mas tem mulher gordinha, tem vacinha, tem magrinha Tem também a saradinha, louca e moreninha Com a provisão pra quem não gosta de mulher Manda pra cá que o pio cantor quer Vai, bora, bora, bora Manda o jovem, mas Tem pré-ruado e pio cantor É diferente, é diferente Vai, bora, roado Oh, oh, oh Bora, cidão Vai que cidão e tá rogante Sem mira e show e nada não é a pressão, meu irmão Se não existisse mulher Seu ferroado falando de amor Oh, paixão Será que eu ligo pra dizer o quanto eu te amo Será que depois que ouvir sua voz e ligo foi engano Você do outro lado e eu aqui imaginando Nós dois Um quarto abraçados, Deus e o maior Quando você chegar Eu quero te falar Fecha a porta, vem, me beija, me prometa Que nunca mais vai me deixar Quando você chegar Eu quero te olhar Eu te desejo Pois eu quero os seus beijos E pra sempre vou te amar Vou te amar Oh, paixão Esse é forró do ferroado que eu cantor Vai jogando o Brasil O será Eu ligo pra dizer o quanto eu te amo O será Pude ouvir sua voz e desligo Foi engano Você do outro lado e eu aqui imaginando Nós dois Um quarto abraçados, Deus e um banho Quando você chegar Eu quero te falar Fecha a porta, vem, me beija, me prometa Que nunca mais vai me deixar Quando você chegar Eu quero te olhar Eu quero te olhar Eu te desejo Pois eu quero os seus beijos E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Quando você chegar Eu quero te falar É diferente Aguenta com essa Por diversas tentativas o amor não corresponde Quanto mais procuro Quanto mais procuro Ele se esconde Chega na medo de amar Se tá O amor não tá me merecendo Tá me desprezando É isso que tá vendo Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz Não sei o que eu fiz de errado Mas ele me deu motivos pra sair Se o amor não tá me desprezando Se a moça me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Se o amor só me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Por diversas tentativas o amor não corresponde Quanto mais procuro Quanto mais procuro Ele se esconde Chega na medo de amar Se lá O amor não tá me merecendo Tá me desprezando É isso que tô vendo Não sei o que eu fiz de errado Não sei o que eu fiz de errado Mas ele me deu motivos pra sair Se o amor só me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Se o amor só me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Se o amor só me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Se o amor só me rejeita Mas a barra me aceita Eu levo solteiro Curtindo e bebendo Do que ter dor de cabeça Vai, vai, vai ter ferro Alipio que é doce O menino Que é sucesso Que é sol de paredão Para o meu patrão Fernando Monte Rei Alô meu parceiro Carlos R5C Produções Sucesso Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sabe aquele jeito especial de ser Hoje eu tô mudando pra te esquecer Não ouço nossas músicas Não te amo mais Não curto nossas fotos Nas redes sociais Você passou da conta Fala que me ama Só pra me convencer Não assume suas culpas Não me pede desculpas Escuta o que eu vou dizer Rasgue nossas fotos Todas de uma vez Na minha memória Eu já te deletei Não me leve a mal Pra mim tudo normal Vou fazer contigo Mesmo o que me fez Rasgue nossas fotos Cada de uma vez Na minha memória Eu já te deletei Não me leve a mal Pra mim tudo normal Vou fazer contigo Mesmo o que me fez Sabe aquele jeito especial de ser Hoje eu tô mudando pra te esquecer Não ouço nossas músicas Não te amo mais Não curto nossas fotos Nas redes sociais Você passou da conta Fala que me ama Só pra me convencer Não assume suas culpas Não me pede desculpas Escuta o que eu vou dizer Rasgue nossas fotos Cada de uma vez Na minha memória Eu já te deletei Não me leve a mal Pra mim tudo normal Vou fazer contigo Mesmo o que me fez Rasgue nossas fotos Cada de uma vez Na minha memória Eu já te deletei Não me leve a mal Pra mim tudo normal Vou fazer contigo Mesmo o que me fez Puxa o raqueiro Se é sucesso Se é sucesso O povo é ferroado É pio cantor Puxa lá no estúdio Puxa lá no estúdio Puxa lá no estúdio Pegando a chave Pegando a chave do carro E batendo a porta Só você e o seu pensamento Ouvindo a canção do momento Puxo Eis agora você dirigindo Cantando a BR Nada te pararia Nem chuva Nem sol E nem neve Imagina você com saudade Entrando na minha cidade De repente teu carro freando e o meu interfone tocando E quando eu pergunto quem é, você responde te amo E aí reconheço tua voz e abro a porta chorando E a gente se abraça ali mesmo na sala e já vai se beijando Já imaginou, já imaginou, já imaginou Agora para de imaginar e faz Para de imaginar e faz E não esquece nunca mais, que eu te amo até demais Para de imaginar e faz E faz Madrugada de frio, de insônia e sem telefone E você pela rua correndo, chamando meu nome Ansiosa pra me encontrar Nós dois no tapete da sala de estar E você com desejo me amando agora Nada te pararia, nem fome, nem sede, nem hora Imagina minha mão te tocando E o teu coração disparando Imagina você cavalgando e a tua vontade aumentando Te provocando calor, eu te chamando de amor Provando o gosto de saldo suado, teu corpo eu te faço tremer E você cansada e ainda se dana de tanto prazer Se imaginou Se imaginou Se imaginou Se imaginou Se imaginou Então para de imaginar e faz Para de imaginar e faz E não esquece nunca mais E não esquece nunca mais Que eu te amo até demais Para de imaginar e faz Então para de imaginar e faz Para de imaginar e faz E não esquece nunca mais Que eu te amo até demais Para, 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 e vai, e vai Já cansei de boteco, chegou o caneco, vou beber em casa Que se dane a mulher, e se ela quiser, pode bater asas Eu não guardo dinheiro, não guardo o segredo de tudo que faço Me desculpe querida, escolhi a bebida e não tem mais espaço Roda, roda, roda e joga o laço Ela não liga me xingando, falando besteira Não vive reclamando, por qualquer bobeira Não me deixa na mão, e no planeadão, ela é a primeira Ela não usa o WhatsApp, nem Facebook, Instagram E nunca me abandona, ela é minha fã Ela é suada e gostosa, parece uma dama O nome dela é Brahma Já aqueceu de boteco, secou o caneco, vou beber em casa E se dane a mulher, e se ela quiser, pode bater asas Eu não guardo dinheiro, não guardo o segredo de tudo que faço Me desculpe querida, escolhi a bebida e não tem mais espaço Ela não liga me xingando, falando besteira Não vive reclamando, por qualquer bobeira Não me deixa na mão, e no feriadão, ela é a primeira Ela não usa o WhatsApp, nem Facebook, Instagram E nunca me abandona, ela é minha fã Ela é suada e gostosa, parece uma dama O nome dela é Brahma Ela não liga me xingando, falando besteira Não vive reclamando, por qualquer bobeira Não me deixa na mão, e no feriadão, ela é a primeira Ela não usa o WhatsApp, nem Facebook, Instagram E nunca me abandona, ela é minha fã Ela é suada e gostosa, parece uma dama O nome dela é Brahma Sucesso novo Por que saí por aí comentando, mentindo que já me esqueceu Na verdade você nunca diz que seu amor sou eu Me contaram que te viu chorar, que você não consegue esconder Mentir, 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 não faz tempo que você ligou Pela voz percebe que você Tá sofrendo e não, não é pouco Bem feito pra que você pudesse achar, eu acho é pouco Bem feito pra que você pudesse achar, eu acho é pouco Vou colocar no vivo a voz Quando você me ligar Todo humilde implorando Me pedindo pra voltar Vou colocar no vivo a voz Pra todo mundo escutar Que você ainda me ama Eu vou te desmascarar Por que saí por aí comentando Mentir, mentindo que já me esqueceu Na verdade você nunca diz que seu amor sou eu Me contaram que te viu chorar E você não consegue esconder Mentir pra quê? Mentir Não faz tempo que você ligou Pela voz percebe que você Tá sofrendo e não, não é pouco Bem feito pra que você pudesse achar, eu acho é pouco Bem feito pra que você pudesse achar, eu acho é pouco Vou colocar no vivo a voz Quando você me ligar Todo humilde implorando Me pedindo pra voltar Vou colocar no vivo a voz Pra todo mundo escutar Que você ainda me ama Eu vou te desmascar Vou colocar no vivo a voz Quando você me ligar Todo humilde implorando Me pedindo pra voltar Vou colocar no vivo a voz Pra todo mundo escutar Que você ainda me ama Eu vou te desmascar Oh, 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 oh Se a ferroada é que eu tô É com o seu nome É sucesso Alô meu parceiro Carmo R5 sem traduções É sucesso Se a ferroada é que eu tô É ferroada É diferente Por, oh, 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 oh Porquê? É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada É bom vaqueiro só por causa da pegada Não foi jogado, mas assisti a boia Fechado e vaquejado e vaqueiro bom, ela gosta É Patricinha vaqueira, chegou na vaquejada Chapéu, copa de velão, toda equipada Puxando o paredão na sua caminhonete Todo mundo já conhece E quando ela passa, o som fica parado O vaqueiro pede o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Com ela não tem frescura É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada É bom vaqueiro só por causa da pegada Não foi jogado, mas assisti a boia Fechado e vaquejado e vaqueiro bom, ela gosta É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não foi jogado, mas assisti a boia Fechado e vaquejado e vaqueiro bom, ela gosta Vai, vai É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada É Patricinha vaqueira, chegou na vaquejada Todo mundo já conhece E quando ela passa, o som fica parado O vaqueiro pede o boi, cai de cima do cavalo Ela é top de luxo, rainha da vaquejada Ela não tem frescura É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não foi jogado, mas assisti a boia Fechado e vaquejado e vaqueiro bom, ela gosta É Patricinha vaqueira e essa gosta é da boiada Amor vaqueiro só por causa da pegada Amor vaqueiro só por causa da pegada Não foi jogado, mas assisti a boia Fechado e vaquejado e vaqueiro bom, ela gosta Sucesso! É Patricinha vaqueira e todo Brasil seu filho Ó, quando preparei não que é ferroado em Pio Cantor A lobe parceiro, monte de reino, empresário Erricivo sem produção Mixo o ar do estúdio Sucesso! Papoco é sucesso, é estouro Seu ferroado e pio cantor E comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, ostentação Com o esquiré, se empurro, lotadinho de mulher Com o poço cheio de dinheiro, pega a gata que eu quiser Seu ferroado Sucesso E rodou pelo Brasil inteiro, tá falcando ainda, tá trocado seu menino Seu ferroado e pio cantor Quando eu não tinha nada, você não me olhava assim Passava rebolando, tirando outra de mim Vigou a namelar por eu ser um simples vaqueiro Falou que pra casar, só queria um fazendeiro Mas uma cartelinha, resolveu os meus problemas Eu tive fé, apostei, ganhei até regressar Eu comprei carro importado, cavalo de um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, ostentação Com o esquiré, se empurro, lotadinho de mulher Com o poço cheio de dinheiro, pega a gata que eu quiser Com o poço cheio de dinheiro, pega a gata que eu quiser Já estão me chamando de vaqueiro, ostentação Com o esquiré, se empurro, lotadinho de mulher Com o poço cheio de dinheiro, pega a gata que eu quiser Sai pra lá mulher, sai pra lá mulher Agora o jogo virou, sou meu quem não te quer Sai pra lá mulher, sai pra lá mulher E agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Sai pra lá mulher, sai pra lá mulher Agora o jogo virou, sou meu quem não te quer Sai pra lá mulher, sai pra lá mulher E agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Quando eu não tinha nada, você não me andava assim Passava rebolando, tirando rodagem em mim Ficou a minha amelha por eu ser um cp vaqueiro Falou que pra casar só queria um brasileiro Mas uma gatelinha renoveu os dois problemas Eu tive que apostar, ganhei a perrequecida Eu cumprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de vaqueiro, ostentação Com esse rédebord, lotadinho de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego a gata que eu quiser Cumprei carro importado, cavalo de um milhão Já estou me chamando de vaqueiro, ostentação Com esse rédebord, lotado de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego a gata que eu quiser Senta lá, mulher, senta lá, mulher Agora o jogo virou, sou eu quem não te quer Senta lá, mulher, senta lá, mulher E agora o jogo virou, vê se larga do meu pé Senta lá, mulher, senta lá, mulher Agora o jogo virou, sou eu quem não te quer Senta lá, mulher, senta lá, mulher Agora o jogo virou, vê se larga do meu pé É meu parceiro, vale nada o jogo, tá Rodriguinho Senta lá, moçada de Juazeiro do Morte do meu cenário Ah, meu cariri Uhul! Esse é o sucesso, esse é o ferroário Era eu correndo, caduí, tutando os perdidos Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Pra que eu não sonhar pra trair pra essa dança e foi o valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pegando aceno que subindo é com outra mão Era eu correndo, caduí, tutando os perdidos Tirando onda, beijando meus amigos Errou comigo e perguntou o que aconteceu Pra que eu não sonhar pra trair pra saber se foi o valeu Valeu, valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Se você está pensando que eu vou pegar no seu pé Hoje eu vou pra vaquejada com a carrada de mulher Valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Valeu, valeu e tá valendo É você sozinha e eu com ponto me querendo Valeu, valeu e não quero mais não Pega a terceiro que subindo é com outra mão Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Caramba coração, poxa coração E eu que sou pras consequências Sem dever nada eu tô pagando Benefência por causa de um amor mal resolvido Se desistir entender Por que não leva a vida sem se apaixonar Sem essa de compromisso, sem se amarrar Se rolar rolo, ficando por ficar É amar alguém que não sabe o que amar Pede pra sofrer, paga pra chorar Se liga coração porque assim não dá Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Por que não leva a vida sem se apaixonar Sem essa de compromisso, sem se amarrar Se rolar rolo, ficando por ficar É amar alguém que não sabe o que amar Pede pra sofrer, paga pra chorar Se liga coração porque assim não dá Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Caramba coração, poxa coração Para de sofrer por ela Caramba coração, poxa coração Assim você me desmantela Se o coração domina, não dá pra fugir A minha carne é fraca, eu não vou resistir A gente se envolve, fica outra vez Caso dividido entre os três Sucesso é o A.B. C.P. cantor, Raqueiro R.C. você é produção Meu parceiro Fernando Monte Rei Vivendo assim, meu coração é o sufoco Essas mulheres ainda vão me deixar louco Um amigo tá carinho, é tanto amor e atenção Mas a outra mata meu desejo e me explode de paixão Chegamos no finalia, é tempo sem sair Eu não sei o que vou fazer Não sei de quem eu gosto mais Porque brinquei com fude, agora eu tenho que escolher Se o coração domina, não dá pra fugir A minha carne é fraca, eu não vou resistir A gente se envolve, fica outra vez O caso dividido entre os três Se o coração domina, não dá pra fugir A minha carne é fraca, eu não vou resistir A gente se envolve, fica outra vez O caso dividido entre os três Viver assim, meu coração é o sufoco Essas mulheres ainda vão me deixar louco Um amigo tá carinho, é tanto amor e atenção Mas a outra mata meu desejo e me explode de paixão Chegamos no finalia, é tempo sem sair Eu não sei o que vou fazer Não sei de quem eu gosto mais Porque brinquei com fude, agora eu tenho que escolher Se o coração domina, não dá pra fugir A minha carne é fraca, eu não vou resistir A gente se envolve, fica outra vez O caso dividido entre os três Se o coração domina, não dá pra fugir A minha carne é fraca, eu não vou resistir A gente se envolve, fica outra vez O caso dividido entre os três Sucesso! Se eu forrolar o ferroário que eu canto, ei! É diferente! É diferente! Vai! Porra! O que é o meu parceiro? Tamo junto! É sucesso! Semana toda te liguei e não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp e não me respondeu Eu preocupado e vou ser por aí Com as amigas, a parria se divertir Bateu fim de semana, deu saudade e me ligou Eu bater e regi, meu amor Tava regulando o som, selando o meu cavalo Agora é minha vez, escuta meu recado Tô correndo caro, tô correndo caro As meninas top, tão tudo aqui no meu lado O Whisky Red Bull, que é pra recortição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Tô correndo caro, tô correndo caro As meninas top, tão tudo aqui no meu lado O Whisky Red Bull, que é pra recortição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Vai, vai, vai É diferente, é diferente, é pelo que tô Cê ferro a R5, Cê produção, Jepito E o Marcelo Fernando de Rei Já mandou nos raquês do meu Brasil, irmão Semana toda te liguei e não me atendeu Quando tem mensagem no WhatsApp e não me respondeu Eu preocupado, me voou, se por aí Com as amigas, a barra ia se divertir Pra ter fim de semana, deu saudade e me ligou Uma vez, meu amor Eu tô correndo caro, dando som, selando o meu cavalo Agora é minha vez, escuta meu recado Tô correndo caro, tô correndo caro As meninas top, tão tudo aqui no meu lado Com o Whisky Red Bull, que é pra recortição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Tô correndo caro, tô correndo caro As meninas top, tão tudo aqui no meu lado Com o Whisky Red Bull, que é pra recortição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Ai, ai Tchau, morreu o verbo, aí me cantou, hein Em nome de R5C, produção Vai ter sucesso, raqueiro Vai trabalhar, vai trabalhar a tropa do meu E aí E aí Tchau, tchau.